Olá pessoal, tudo bem? Agora que você já tem uma base teórica mínima para projetos de iluminação, nós vamos entender como fazer o detalhamento do projeto. Não é possível colocar todas as informações necessárias para o fogo numa única planta, mas o desenvolvimento do projeto de fogo e de iluminação acaba acontecendo em conjunto. Assim, devemos fazer uma planta separada para cada tipo de serviço que será executado. Então, teremos uma planta de iluminação e uma planta de fogo, que pode ser de placas de gesso, pode ser de drywall, que é também chamado de gesso acartonado, ou outro material, como madeira ou PVC. Nós vamos basear os nossos exemplos no material mais comum, que é o gesso. O projeto de fogos em drywall é semelhante, apenas com a especificação do material diferente. Caso o teto seja em madeira ou em PVC, torna-se mais simples, porque na madeira no PVC não é possível fazer sancas e relevos. Então, é necessário somente o projeto de iluminação e a especificação do material do fogo. É importante separarmos as informações que o gesso vai precisar para realizar o seu trabalho e as informações necessárias ao eletricista. Ainda assim, ambos precisam ter uma noção do que o outro vai fazer, para que os dois trabalhos se complementem. Por exemplo, o gesseiro precisa ter uma ideia de onde vai ser instalada cada luminária, para ele não colocar uma fixação do gesso naquele local. Por isso, vamos conversar sobre o detalhamento de projetos de gesso, junto com o detalhamento de projetos de iluminação. Então, vamos começar? Vamos utilizar como exemplo a planta de uma sala. A sala foi projetada para dois ambientes, pois não há espaço para refeições na cozinha. A área de estar deve também ser o home theater. As dimensões básicas do ambiente são seis metros e meio por três metros e cinco. Veja que nessa sala há o acesso principal da residência, um corredor que dá acesso para a área íntima, uma porta-janela para a área externa e a integração com a cozinha. Nessa sala, temos dois pontos elétricos na laje e três caixas para interruptores. As caixas 4x2 comportam até três teclas. Se tivéssemos 4x4, poderíamos colocar até seis teclas. Isso é importante para planejarmos a distribuição das lâmpadas nas teclas, permitindo criar os efeitos. O nome das caixas refere-se ao seu tamanho em polegadas. Assim, 4x2 significa 4 polegadas por 2 polegadas, ou seja, aproximadamente 10x5 centímetros. Esse tamanho é padrão e permite colocar qualquer acabamento do mercado. Além dos pontos, temos também uma viga que atravessa a sala junto ao teto, com 20x20 centímetros. No layout foi prevista uma área de estar, próximo à porta-janela, e uma área de jantar, próximo à cozinha. Na área de estar, que também é um pequeno home theater, há um móvel para equipamentos de áudio e vídeo. Na divisão com a cozinha, foi colocada uma área de refeições com banquetas altas, para uma refeição informal. Ao lado dessa bancada, foi colocado um aparador, que pode servir de apoio para a mesa de jantar, quando necessário. O projeto de gesso foi feito com base no layout. A concepção do gesso e da iluminação ocorre aproximadamente junto, pois o projetista já sabe o que quer da iluminação quando está projetando o gesso. Contudo, para fins didáticos, vamos mostrá-los separada e sequencialmente. A iluminação dessa sala deverá permitir vários efeitos, e na área do home theater, será usada iluminação indireta, embutida em sancas. Existem dois pontos de energia na laje e o pé direito é de 2,57. Porém, há uma viga falsa de 20 centímetros passando numa das extremidades da sala, por onde passa a tubulação hidráulica. O cliente pediu que essa viga ficasse escondida no gesso. Começamos o projeto de gesso desenhando sobre o layout, definindo o destaque. O destaque é a distância de 2 centímetros que o forro de gesso deve ficar da parede, para permitir a dilatação do material e evitar trincas. Apesar da sua importância, caso o destaque não seja indicado no projeto, alguns profissionais não o executam. Assim, é mais seguro sempre indicá-lo. Havendo necessidade, o destaque pode ser eliminado em algumas áreas, desde que a área que vai permanecer com destaque seja suficiente para a dilatação. Deve-se conversar com o profissional que executará o serviço sobre esses detalhes, visando encontrar soluções que evitem trincas ou outro tipo de problema futuro. No nosso exemplo, a junção entre o forro de gesso e a viga falsa não terá destaque. O cortineiro é uma área que não tem gesso. O forro ao redor dessa área é que dá acabamento à cortina, escondendo o trilho. Após a definição do destaque, do cortineiro e da limitação do gesso da sala em relação aos demais ambientes, vamos começar a definir o tamanho das sancas. Primeiro, vamos definir a sanca para iluminação indireta sobre o home theater. As dimensões dessa sanca são definidas em relação ao tamanho do espaço e aos alinhamentos possíveis. Ficará espaço para iluminação de destaque sobre o sofá e sobre o móvel dos equipamentos. Agora vamos detalhar o gesso sobre a mesa de jantar. O cliente já possui um lustre para essa área, portanto, o forro de gesso terá detalhes que compõem com o lustre. Optou-se pelo rebaixamento em linhas retas com desníveis, delimitando a área da sala de jantar. Não foi delimitada somente a área da mesa, pois ela é extensível. Toda a área central dos desníveis, acima da mesa de jantar, também é em gesso, para esconder a infraestrutura elétrica necessária à distribuição dos pontos de luz. Com a planta de gesso pronta, vamos colocar os pontos de luz. Como o pé direito foi rebaixado em 20 cm, que corresponde à altura da viga, ficando com 2,37 cm, vamos utilizar somente lâmpadas dicróicas para iluminação de destaque. Isso também porque não haverá nenhum objeto mais expressivo, que requer iluminação mais intensa. Teremos apenas quadros nas paredes. A distância entre o forro de gesso e o teto deve ser de, no mínimo, a altura da luminária embutida mais alta, acrescida de cerca de 2 cm para passagem de fios e compensação de irregularidades da laje. Observe que podemos aproveitar a mesma planta para indicar outros elementos que devam ser embutidos no gesso, caso o serviço seja executado pelo mesmo profissional. Nesse exemplo, as caixas de som traseiras do Home Theater serão substituídas por caixas embutidas no teto, com a intenção de otimizar espaço. Com isso, o cliente aproveitou para inserir mais duas caixas na sala de jantar. Esse serviço será executado pelo mesmo eletricista, por isso as caixas são indicadas na mesma planta. A planta completa, sem os móveis, é utilizada para fornecer as informações ao gesseiro e ao eletricista. A diferença entre ambas será as cotas e informações complementares. Na planta do gesseiro serão cotadas as distâncias do gesso e na planta do eletricista serão cotadas as distâncias entre as luminárias. Na planta de gesso, as cotas são sempre relacionadas à parede, não ao destaque. Não esquecer de cotar sempre em X e em Y todos os detalhes da planta. Procure relacionar com a parede mais próxima para facilitar o trabalho do executor e evitar cálculos. O destaque também é chamado de negativo ou de tabica. E não pense que fica uma fresta aberta entre o fogo e a parede. O destaque é um perfil de gesso em L fixado acima da placa. Então, ele fecha a fresta entre a placa de gesso e a parede, deixando aquela sensação visual de teto flutuante, além de evitar as trincas por permitir a dilatação das placas. Nos cortes, é possível observar as alturas dos desníveis e a construção da iluminação indireta. No corte AB, não aparece o destaque, mas veja como ele ficaria se tivesse um destaque no contato do fogo com a viga. Com os cortes, o projeto de gesso está finalizado. Veja o resultado do projeto de gesso completo. Essa aula continua no próximo vídeo, mas as referências estão fixadas no comentário desse vídeo também. E aí E aí E aí